Seu pai está começando a passar dos limites, Nefertari. Espero que ele não abuse da minha paciência ou terei que tomar providências. Ele ama a Minhotep e está assustado, meu amor. Eu tenho certeza que ele não tinha intenção de questionar sua autoridade. Mas para falar a verdade, meu amor, eu também estou com muito medo. Não seria o caso de ouvirmos Moisés dessa vez? Mas o que é isso agora? Eu fiquei impressionada. Do jeito que Moisés falou, ele realmente parecia preocupado. E se essa praga... Eu acredito que você seja ingênua nesse ponto. Moisés usou o nosso ponto fraco para nos deixar abalados e inseguros. Você mesma disse que os nossos deuses jamais permitiriam que algo acontecesse com a família real. Sim, mas é o nosso filho. Será possível que Moisés ainda perturbe dessa maneira? Do que estou falando? Ainda tem sentimentos por ele. Não! É claro que não! Eu só me preocupo com o nosso filho. Eu te amo, Moisés. Como é que você pode duvidar disso? Desculpe. Estou exausto. Acho que era exatamente isso que ele queria. Usar o nosso filho para criar uma discórdia entre nós. Meu amor, me desculpe. Você tem razão. Temos que nos manter firmes. E logo tudo vai acabar bem. Tente descansar um pouco. Eu vou te servir uma taça de linho. Tente descansar um pouco. 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 Obrigado.